Bom dia, meninas! Não repara a cara de sono que eu acordei agora. Tudo bom? Tomei banho, lavei os cabelos, como eu falei. Eu sempre seco com uma blusa velha de malha que eu tenho, tá? Eu não coloco toalha no meu cabelo. Tirei, como eu disse, lavei os cabelos com shampoo. Shampoo de cravo. Não tem nada no meu cabelo, tá? Eles estão só lavados. Aliás, eu não condicionei. Eu logo passo uma máscara de hidratação toda vez que eu lavo. Eu uso essa máscara de hidratação aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Só que eu não gosto muito. Gosto não. Ó, da Frutis. Eu uso essa máscara. Só como eu disse, o meu cabelo é meio chatinho. Ele não gostou dessa máscara não, tá? Aí eu lavei ele, ó. Estão maravilhosos os cachos. Dá pra ver aqui. O óleo agiu durante a noite toda. Tá vendo? Ó. Ó. Se eu... Posso até deixar ele sem nada, se eu quiser. Que ele fica legal, tá vendo? Ó. Tudo mais eu vou mexendo. Tá vendo? Já tá quase... Quase seco. Mas tá bem molhadinho ainda. Tá vendo? Meus cabelos, gente, eles já tem uns cachinhos, graças a Deus, é... Já definido, ó. Eu vou fazer a finalização com esse creme da Salon Line, que eu sempre falo pra vocês, ó. Ele é bem consistente, ó. Ó. Tá vendo? Ele não cai. Eu acho ele consistente até demais. Então, ó. Eu não vou usar... Eu não vou usar... Nenhum pente, tá? Eu não uso pente nos meus cabelos. Dificilmente. Só o garfo. Pra dar volume depois. Aqui, ó. Aí eu vou colocar pequena quantidade na mão. Passar bem no meio dos dedos, ó. Ó. E vou fazer... Uma fitagem. Vou fazer pouca fitagem. Porque meus cabelos, ele define muito. E eu não... Não gosto muito, não. Porque eles já são, ó. Tá vendo? Ó, na frente. Enroladinhos, tá vendo? Sem nada. E ainda se eu for... Ó, mais um pouquinho. Ó. Passo desse lado. Ó. Fazendo a fitagem, ó. Tá vendo? Ó. Passo novamente aqui. E... Hoje eu já tô um pouco com a carinha melhor, né? De vida, inchado ainda, de ter dormido demais. Sábado. E ninguém merece, né? A gente tem que descansar um pouquinho. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Eu amasso assim, ó. Ó, menina. Esses brincos já estão disponíveis lá na lojinha dos produtos. Caxei a menina, tá? Quem quiser, é só ir lá e deixar um comentário. Ó. Vou separar só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Um poucão, né? Ó. Vou pegar mais um pouco do creme. Põe bem entre os dedos, ó. Bem entre os dedos. Que o cabelo vai passar no meio dos dedos. Não só sobre a palma da mão, não. Tá bom? Ó. Gente, hein? Isso é ruim de gravar de celular. Tá? Mas eu peço desculpa pra vocês. Mas logo a gente já vai tá melhorando mais, tá bom? Se Deus quiser. Ele quer. Ó. Tá vendo, ó? Fitando, vai subindo ele assim, ó. Ó. Ele vai caindo, já vai caindo, ó. Definido, tá vendo? Ó. Ó. Sempre no meio dos dedos. Ó. Tá vendo? Eu prometi tá gravando vídeo pra vocês, atrás também. Só depois que tivesse meu cantinho elaborado, né? Só que eu tô fazendo tipo um quebra galho pra gente, pra... Pra ir ajudando vocês aí. Ó. Como tá ficando, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Eu solto mais um pouco. Ó. Aqui na frente eu deixo pro último. Ó. Aqui. Aqui. Mais um pouquinho do que é entre o sal e mais, pra ir entre os dedos. Aqui na frente, precisa de uma concentração maior. E do lado, né? Ó. Tô fazendo a fitagem pras meninas que perguntam muito pra mim. Que precisam fazer pra definir o cabelo. Então, a fitagem alta é uma ótima alternativa. Ó. Ó. Amassa. Mais um pouquinho. Passar não. Cacheia, menino. Vamos cachear esse cabelo? Vamos fazer nossos cachinhos? Vamos cuidar das nossas coroas. Né? Ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Puxo. Olha. Deixa eu ficar aí. Ficando legalzinho. Aqui, ó. Daqui, eu vou separar bem aqui. Aqui, assim. Vou prender aqui. Prender aqui pra não ficar na frente do vídeo. Passo aqui. Ó. Aqui sempre é uma quantidade. Eu coloco sempre uma quantidade um pouquinho maior. Por causa que aqui sempre fica um pouquinho mais ressecado. Não sei porquê, mas fica. Pode ser do lado, se dorme de barriga pra cima ou de lado. Ó. 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 Bati na luz daqui. Coloquei uma luz a mais pra ficar melhor pra vocês. Olha aqui, ó. 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 Tá vendo? Vou pegar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha lá. Como meus cachetes, eles são bem definidos, tá vendo? Ele tá sem nada. Só tava lavado o shampoo de cravo, né? Que eu falei que eu lavo. E passei a máscara da frutice, que eu não me agrado muito, mas eu comprei ela. Vou usar. Já tá terminando. Eu vou usar e depois comprar outra. Gente, eu canso fácil com esse calor. Não reparem, não. Opa, cabelo. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. O cabelo tem aquele fator encolhimento que todo mundo fala. Carla, o que eu faço com o fator encolhimento? Eu mesmo sei, menina, porque é complicado. Os cabelos da gente que esse fator encolhimento. Opa. Que é o creme no meu rosto. Olha. Aqui na frente, quando vocês chegarem aqui, Vocês fazem assim, ó. Tá vendo? Não tá olhando pra câmera que não dá. Mas, ó. Fazem assim. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Vem assim. Vocês veem o lado que vocês usam. Esse tom vai dar pra vocês ver bem, porque a lâmpada tá perto. Ó. Ó. Às vezes, gente, cai um fiozinho, tá? Ó. Cai. Normal. Porque eu não tô usando pente. Ele embaraça, né? Então, não é queda, não. É porque cai mesmo um pouco. Porque a gente tá fazendo fitagem. Ó. Vocês podem pôr desse lado. Não sei se vocês... Eu gosto mais desse daqui. Ó. Tá vendo? Não vou passar mais creme. Tá? Porque... Esse creme, ele é bem consistente. Bem consistente mesmo. Ó. O cabelo molhado é uma coisa. Depois que seca... É que a gente vai ver. Depois eu posto pra vocês. Só que aí eu não vou fazer vídeo mais, não. Aí eu só vou postar a foto de como ele ficou. Tá bom? Aí quando eu for fazer outra coisa no meu cabelo. Que vai ser hidratação. Aí eu posto pra vocês verem. Mas como que eu faço. Ó. Ó como eles ficaram bonitos, ó. Ó o brilho. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí... Depois que ele secar, ficar bem legalzinho. Que ele vai ficar bem armado. Eu finalizo. Eu já postei no... Eu já postei no grupo também. É... Eu finalizo com esse óleo. Da Capsilin. Que ele não tem parafina. Ele é natural, tá? Ele é óleo de ojo. É uma mistura de bastante óleos juntos. Eu gostei. Ele é bem concentrado, ó. Faz uns cinco meses que eu uso ele. Uns quatro, cinco meses, ó. Onde ele tá ainda. Basta vocês dar três jatinho. Esfregar bem assim na mão entre os dedos. Esfregar até vocês sentirem a mão de vocês bem quente. Quando sentir aí, vocês pegam e amassam o cabelo. Não passa. Amassa. Todinho. Com ele. Fica muito bom. Sempre finalizo o meu cabelo. Assim. Com ele. Bom, meninas. Esse aqui foi o vídeo de finalização. Vocês viram como que ficou. Os produtos usados foi esse da Salon Line. Para fazer a finalização. Depois, quando tiver seco, eu vou passar esse aqui da Capsilin, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Aí, eu posto foto dele seco, tá bom? Menina, bom final de semana. Aproveita bem o sábado e o domingo. Que eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijozão. Tchau.